Olá, meus amigos, bom dia, bom dia a todos vocês, bom dia, boa terça-feira. Galera, 3 de setembro de 2024, gente, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, primeiramente. Bom dia, começando, bom dia, me chamo Nonongo, falo diretamente da cidade de Marco e eu queria saber pra vocês como é que tá sendo as campanhas dos nossos políticos na sua cidade. Na minha vai começar agora, já já, um evento aqui na minha cidade político e vou acompanhar justamente com vocês aqui pelo canal TV Nonongo, diretamente da cidade. Olá, bem-vindo ao TV Nonongo, eu estou falando da cidade de Marco, da cidade de Ceará, da República Federativa do Brasil. Bem-vindo, eu sou Nonongo, e agora vamos para os eventos, os políticos de Marco. Olá, olá, olá a todos, olá a todos, olá a todos, buenos dias, aqui quem está falando é Nonongo, estou falando em vivo e direto da cidade de Marco, para todos vocês, para toda a América Latina e o mundo. Muito obrigado, bem-vindo ao canal TV Nonongo, e agora vamos acompanhar um pouco de uma pequena, de uma pequena caridade, um pequeno evento que se vai passar aqui, na cidade de Marco. E é um evento, é um evento, é um evento de políticos, e vamos acompanhar, vamos fazer a cobertura do evento. Muito obrigado a todos e eu espero que vejam o canal, compartilhem em geral para todas as pessoas, para seus amigos e seus parentescos. Bom, bom, gente, eu abri esse canal para poder falar um pouco da política, né, da política, como está sendo a política na sua cidade, como que é o evento, eu venho aqui a fone, mas daqui a pouco vamos seguir, vamos ver como é que está sendo a movimentação, Aqui também vai acontecer daqui a pouco, já já é um evento, e eu vou estar juntamente com você, mostrando esse evento, para você compartilhar e tomar conhecimento através do canal TV Nonongo. Por isso, eu fico bastante feliz e muito grato, então peço a você que compartilhe, compartilhe, deixe seu like, entendeu? E claro, também, visualize também os outros vídeos que estão já postados no canal, arroba TV Nonongo. Para mim, é uma grande satisfação em ter vocês aqui. Então vamos lá, vou fazer uma rápida cobertura aqui, uma concentração lá que está acontecendo, vou virar a câmera e mostrar para vocês Todo acompanhamento, todo esse evento que está acontecendo aqui dentro da cidade, lá para o centro aqui da avenida, e começar, já me informaram que está chegando aqui do lado, um carro, E está chegando na comitiva e realmente está vindo ali, como vocês veem. Está vindo ali uma comitiva, uma motocicleta, em breve breve. Aqui nesse ponto, nesse local onde eu estou, que é a Avenida Deputado Guido Austerno, vai estar uma grande aglomeração de pessoas que irão participar dessa passeata, carreata, motossiata, ou o que seja. E, claro, eu vou estar aqui mostrando para vocês, confira, confira aí, vou descer até mais embaixo ali, que ali tem um colega, um colega da comunicação, e vou continuar mostrando aí. Toda a movimentação, todo o evento, bastante pessoas, um ônibus ali, fazendo aquele belo engarrafamento, e vamos até lá mais embaixo ali, mostrar para vocês, confira comigo, todos os acontecimentos e eventos que acontecem aqui no canal, aqui dentro da cidade do Marcos, pelo canal TV Nonongo, arroba TV Nonongo. Por isso, eu peço a todos vocês que se inscrevam aqui de lado. Peço a você que se inscreva também nas outras redes sociais que estão aparecendo aqui do lado, tem o QR Code, escaneie aí o QR Code, se você quiser também ajudar o canal, estou precisando também de ajuda. Então, aqui tem o QR Code, onde você pode escanear, se inscrever, pode ajudar o canal também, tá bom? Então, eu fico bastante grato e feliz pela participação de você, onde você pode ajudar o canal arroba TV Nonongo. Também pode se inscrever e fazer parte dele, que provavelmente no final do ano vai ter surpresa no canal, para mim, claro, e para você que faz parte do canal TV Nonongo. Brevemente vai ser família, brevemente vai ser grande pessoas que vão ser fãs do canal TV Nonongo. Fico bastante feliz e grato. Agora eu vou descer até ali, numa loja ali, tem um colega ali fazendo a propaganda, ele fez a propaganda do canal agora há pouco, quando eu passei. Então, eu vou em frente, eu vou lá. Vamos lá. Vamos que vamos, vamos que vamos. Há uma grande aglomeração no canal TV Nonongo. E, como já falei para vocês, deixa o joinha, dá o sinal aí. Bora participar, participa, manda um mensagem para você do canal TV Nonongo, gente. Ajuda aí, me ajuda que eu te ajudo também, tá? Me ajuda com inscrições, me ajuda com comentários, me ajuda também. Compartilhando. E também, claro que você vai ser recompensado futuramente, que a ideia do canal, a ideia do canal é também poder fazer sorteio, que eu já vi sorteio, a bola, que bola para o esportista do canal. E é isso, vou mostrando toda a evolução, a evolução do canal para você, mostrando todos os eventos que acontecem para você, aqui no canal TV Nonongo. E é isso, vamos lá. E é isso, vamos lá. E é isso, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.